E neste Festival de Música de Londrina, a abertura aqui na Catedral de Londrina se dá com a Banda Sinfônica do Exército. Acho que aqui para Londrina é uma coisa inédita, a abertura do Festival, segundo uma banda e principalmente do Exército, não é? Sim, nós participamos no ano passado, só que não fizemos a abertura. Hoje, então, para a gente é uma satisfação estarmos em Londrina fazendo essa abertura. Então, e a Banda do Exército tem sede aonde? A Banda Sinfônica do Exército está em São Paulo, mas alocada no quartel, no 4º Bill, em Osasco. E a partir de 2002 foi essa Banda Sinfônica, né? A Banda Sinfônica vem com quais instrumentos? Então, a nossa Sinfônica é dotada de todos os instrumentos de Banda Sinfônica e uma inovação que foi colocada na nossa Sinfônica, que é justamente os violoncelos, que na Banda Sinfônica, na América, não tem. Apenas aqui no Brasil nós utilizamos, então, o violoncelo. Nossa, deve ser lindo, né? O violoncelo junto com uma Banda Sinfônica. E como é a formação de vocês dentro do quartel, dentro do Exército? Vocês têm formação de estudantes, de alunos, ou vocês já têm, vocês regrutam esses músicos dentro do Exército, que já têm uma formação? Então, o Exército funciona de duas formas. Primeiro, ele seleciona os militares, que têm aptidão musical. Então, a partir disso... Já tocam alguns. Exatamente. Só que aí ele vai para a escola, ele faz um ano e oito meses de escola. E aí, nessa preparação, não é apenas música, mas sim todo o preparo do militar em si, porque ele é utilizado para vários fins. Mas, no final, a especialização dele, então, é música. Assim como também nós contratamos, temporariamente, alguns militares para estar com a gente num período de oito anos. Então, são professores de escola, as pessoas formadas, que realmente vêm somando com a gente no trabalho da Banda Sinfônica. E esse militar que tem aptidão para a música, ele fica daí só na Banda, ou ele tem outras funções dentro do Exército? No caso, a Banda Sinfônica, ela é específica, uma banda feita para concertos. Eu imagino, porque tem que ter um preparo incrível, né? Tem que treinar várias horas por dia. Exatamente, então, ela é específica. Mas, as outras bandas, as 89 bandas, sim, ela, além de fazer o serviço musical dentro da Força, ela trabalha, faz os serviços de combate também. Também de combate junto com a Banda? Sim, especificamente, ele tira serviço. Além de ele fazer as formaturas, os desfiles dentro dos quartéis, ele, então, tira o serviço de combatente. Mas o caso da Sinfônica, ela foi criada exclusivamente para concertos. Então, nós apenas fazemos concertos em auditórios, em festivais. E para nós, músicos do Exército, isso está sendo uma satisfação muito grande e um legado também que estamos deixando para as gerações futuras. Que bom. E na apresentação, no começo da nossa entrevista, quando eu falei com o Gilson, eu esqueci de falar que ele é o maestro dessa banda. E como se dá o papel do maestro dentro dessa banda? O senhor já tinha uma aptidão para a música ou foi formado para essa banda? Já era maestro? Sim, não maestro, porque o músico militar, ele tem uma carreira artística musical. Então, ele é músico distante, mas ele vai prestando os concursos, estudando, fazendo faculdade, que ele tem que se habilitar. Então, ele faz a formação de bacharel em regência. E depois, então, ele presta um concurso e passa a ser, então, o regente da banda sinfônica. No caso, a banda sinfônica, quando ela foi criada, ela foi criada em 2002 e foi convidado o maestro Benito Juarez. Então, todo esse legado que nós temos vem do maestro Benito Juarez. No caso, agora, ele se ausentou da gente, ele pediu afastamento. Eu, como maestro assistente, assumi a banda. Então, foi dessa forma que... Mas a sua formação foi com o maestro Benito? Que você vinha, tocava outro instrumento e ele, acho que pensando já no sucessor, pensou em você, deixando todo o legado dele. Exatamente. Então, de alguma forma, nós estudamos. Não só a minha pessoa, mas nós temos maestras auxiliares que estudou regência com o maestro Benito. Então, ele deixou um legado para a sinfônica do Exército. Que bom. Muito obrigada. Olha, que Deus abençoe muito vocês aqui nesse dia. A gente está dentro da Catedral de Londrina, onde a banda sinfônica do Exército, a gente vai ter o privilégio de poder assistir uma banda sinfônica do Exército. É a primeira vez que eu assisto. E que vocês façam uma apresentação muito bonita. E vocês acompanhem aí toda esta apresentação inédita na abertura do festival aqui em Londrina. Parabéns. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O Exército agradece. O Exército agradece.